Olá, eu sou Damaris Bubans e o STJ Notícias traz as decisões divulgadas na semana no noticiário do Tribunal da Cidadania. Entre elas, o julgamento de um repetitivo que vai orientar a solução de mais de 4 mil processos sobre o reajuste abusivo de planos de saúde. A decisão que determinou o bloqueio de serviços 0900, disque-sexo, disque-amizade, telehoróscopo, entre outros. Ainda a que levou os acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade a júri popular. Ele foi morto no Rio de Janeiro em 2014, quando cobria manifestações na cidade. No estúdio, um convidado tira dúvidas sobre consórcio. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Os ministros da quinta turma decidiram esta semana que os acusados pela morte de Santiago Andrade serão julgados pelo Tribunal do Júri, em data ainda a ser definida. O cinegrafista morreu depois de ser atingido por um rojão, enquanto cobria manifestações no Rio de Janeiro em 2014. O relator do caso, o ministro Jorge Mussi, entendeu que houve dolo eventual, ou seja, mesmo sem intenção de causar o dano, os acusados assumiram risco de provocá-lo com o uso do rojão. Por isso, vão responder por homicídio doloso qualificado. Ele observou que o laudo pericial apresentado detalhou o perigo que o artefato poderia causar sem o manuseio correto. A filha do cinegrafista, Vanessa Andrade, acompanhou o julgamento, o qual considerou histórico. Agora é só acompanhar o que a gente tem pela frente e agradecer muito tudo o que aconteceu hoje aqui, que para mim foi histórico. Se a gente vê que a morte de Santiago não está sendo, ele se foi, mas a gente continua aqui batalhando por justiça e eu tenho certeza que onde ele estiver, ele só está agradecendo ao empenho de todos nós aqui. Caio Silva Souza e Fábio Raposo foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por explosão e homicídio doloso triplamente qualificado. Os acusados iriam à júri popular, mas a defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o pedido foi acatado, considerando que eles não poderiam ser responsabilizados, pois não havia como prever o trajeto que o rojão faria. O Ministério Público discordou da decisão, considerou que ao causar a explosão, os acusados estariam assumindo as possíveis consequências e por isso recorreu ao STJ. O rojão atingiu Santiago Andrade no momento em que fazia imagens da manifestação contra o aumento das passagens de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, ocorrida na Central do Brasil no dia 6 de fevereiro de 2014. A segunda turma manteve a decisão da Justiça gaúcha que isentou o estado do Rio Grande do Sul e o município de Santa Maria do pagamento antecipado de indenização às vítimas do incêndio da Boate Kiss e familiares. Na tragédia, em janeiro de 2013, morreram 242 pessoas. Para a Defensoria Pública, autora do recurso julgado, houve omissão na fiscalização da Boate. O relator, ministro Herman Benjamin, observou a gravidade do caso, mas rejeitou o recurso por razões processuais. Serviços do tipo 0900, como diz que amizade, teleencontro, entre outros, estão suspensos, independentemente de ser nacional, internacional ou do prefixo utilizado. A decisão também foi da segunda turma. Os ministros do STJ também proibiram agências e empresas de autorizar ou explorar quaisquer dos serviços citados, sem a prévia concordância ou a celebração de contrato específico com os usuários. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de proteger a integridade moral de crianças e adolescentes e consumidores afrontados pelos serviços disponibilizados livremente. Para o Ministério Público Federal, o bloqueio seria necessário por causa de denúncias que apontaram os serviços como um meio para a prática de pedofilia, prostituição infantil e outros crimes. O relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que a facilidade de acesso de crianças e adolescentes a esse tipo de serviço é nocivo ao direito do consumidor. O ministro destacou também que o STJ já entende como prática abusiva o modelo de cobrança adotado por esses serviços. Foi criado no Superior Tribunal de Justiça o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUGEP. A unidade vai controlar informações sobre os processos que geram precedentes judiciais do novo Código de Processo Civil, como recursos repetitivos. Criado em 2008 para aumentar a segurança jurídica e agilizar o julgamento de processos que tratam sobre um mesmo tema, o recurso repetitivo ganhou um importante reforço para agilizar ainda mais a sua aplicação. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, o NUGEP, vai controlar informações sobre os processos e facilitar a gestão do sistema de precedentes judiciais, trazido pelo novo Código de Processo Civil. Além de identificar teses repetitivas, o NUGEP vai alimentar esse banco de dados com informações atualizadas sobre os processos de competência do Tribunal. Hoje, o STJ tem mais de 900 assuntos selecionados como recursos repetitivos e que servem de referência para julgamentos parecidos em todo o país. E uma resolução do Conselho Nacional de Justiça determina a instalação de núcleos semelhantes em todos os tribunais até meados de outubro. De acordo com o chefe do núcleo, o STJ já tem um banco de dados de recursos repetitivos, mas com a resolução, a abrangência de precedentes vai ser maior. A resolução, então, em um dos seus anexos, trouxe de forma exaustiva essa padronização e criou o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. E devido à importância dessa padronização e divulgação e publicidade, foi criado também, isso por determinação do Código e ver regulamentado na resolução, um Banco Nacional de Precedentes. Nesse Banco Nacional de Precedentes vão estar os recursos repetitivos, a assunção de competências e todos os casos repetitivos dos 32 tribunais regionais e federais e também dos TRTs e tribunais superiores. Olá, você sabe quais os critérios para se adotar uma criança ou uma adolescente aqui no Brasil? Já ouviu falar em família monoparental? Essas respostas você confere numa conversa com uma especialista para o quadro STJ Entrevista. E sobre a chamada Lei do Bem, você sabe do que ela trata? Pois é, essa legislação, ela trouxe incentivos à inovação tecnológica e principalmente à inclusão digital. E este é o tema do programa Antes e Depois da Lei desta semana. No Minuto do Consumidor, que é publicado às segundas, quartas e sextas-feiras, a gente vai falar, por exemplo, do selo ruído do Inmetro, que é obrigatório em eletrodomésticos, como secadores de cabelo, aspiradores de pó e também liquidificadores. Para que serve esse selo e como identificá-lo nos produtos, hein? Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça 104,7 FM Brasília e também o site stj.jus.br. No próximo bloco, o assunto é consórcio. Um convidado tira dúvidas aqui no estúdio. Não saia daí. Eu volto já. Agora o STJ Notícias fala sobre consórcio, o que é e como funciona. Para tirar dúvidas que nos foram enviadas pelo Facebook e WhatsApp, está aqui comigo o advogado Rodrigo Salviano. Olá, doutor Rodrigo, muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite para participar desse programa. Imagina. Bom, mas antes da conversa, nós vamos saber um pouco mais sobre o assunto na matéria do Rafael Porfírio. Os três últimos carros de Isaac foram comprados por meio de consórcio. Com o dinheiro economizado, o bancário percebeu que aplicando o valor em um consórcio, as 48 prestações pesariam menos que um financiamento no orçamento dele. Na hora que eu comparei a taxa de juros do financiamento com a taxa de administração do consórcio, ao final das contas, o consórcio, eu já teria pago a taxa de administração bem antes do que eu continuaria pagando no CDC, no financiamento. Então, acabei adquirindo pelo consórcio, porque eu tinha também um recurso para dar de lance, o que já me permitiria já ter acesso ao bem que eu precisava ter. O consórcio funciona da seguinte forma. O consumidor entra em um grupo e paga prestações durante o tempo determinado encontrado. Todo mês, ele pode ser contemplado por sorteio ou apresentar um lance. Ao ser contemplado, o consorciado não é obrigado a usar imediatamente a carta de crédito. Caso a compra do bem não seja feita, o crédito fica reservado com atualização monetária por índice contratualmente estabelecido. É uma poupança programada para você adquirir um bem que você necessita. Então, assim, e não é uma dívida, né? O consórcio não é uma dívida, ele não está devendo. Pelo contrário, ele está constituindo um patrimônio. Dados divulgados em julho deste ano pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios mostram que a venda de novas cotas aumentou 10% em três meses. O número de participantes ativos está estável em 7 milhões no período. Nem sempre quem entra em um grupo de consórcio consegue manter com as obrigações até o fim do contrato. Por isso, existe o direito de desistência. A terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de uma consumidora que desistiu de um consórcio e pediu a restituição do que já tinha pago. Os ministros mantiveram a decisão que determinou a devolução do valor investido, mas não de imediato. No voto, a relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que conforme decidido pela segunda sessão do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores pagos em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. O que a gente aconselha antes da pessoa desistir, que ela vá lá onde ela fez a compra na administradora e peça informação, porque tem outras saídas, você não precisa simplesmente desistir. Então, às vezes ele sofreu uma queda de renda, de rendimento, a carta de crédito dele pode ser reduzida. Então, vou dar um exemplo. Às vezes um carro de 30 mil reais, ele pode pegar uma carta de crédito de 25, a prestação de 500 pode passar para 400. Olha, Rodrigo, nós recebemos uma pergunta que se repetiu muitas vezes e por isso a gente vai começar com ela. É justamente sobre a desistência. A pergunta é do Félix Henrique, que participou pelo WhatsApp. Bom, gostaria de saber como proceder, pois fiz um consórcio de veículo e paguei algumas prestações, porém, desistido mesmo. Como receber os valores já pagos? Félix, é aguardar. A Lei 11.795, que entrou em vigor em 2009, ela estabelece que o consorciado excluído terá direito ao recebimento dos valores pagos ao fundo comum na data da contemplação da cota. Então, no seu caso, o senhor vai continuar participando das assembleias mensais e quando o contemplado vai receber o valor. Na hipótese de não ser contemplado, vai ter que aguardar o encerramento do grupo. Ok. Vamos para a próxima pergunta, também do WhatsApp, da Kaline, de Campo Grande. Após aderir um consórcio, fui contemplada, porém, não havia o bem que eu pretendia adquirir de forma que me deram uma carta de crédito. Contudo, não é nem o valor suficiente para a aquisição daquele bem que eu pretendia quando aderi ao consórcio. Como devo proceder? Kaline, todo contrato de consórcio tem como referência um determinado bem ou serviço. E o contrato também estabelece a forma de atualização do crédito e das prestações. Então, independente do momento em que o consorciado for contemplado, a administradora tem que garantir o poder de compra para o consumidor, para o consorciado. Então, ela tem que garantir que aquele crédito seja suficiente para adquirir aquele bem que foi colocado como referência no contrato. Agora, se ele comprou uma carta de consórcio que tem referência, um veículo X, e ele resolveu, depois de contemplado, adquirir o veículo Y, eventual diferença, o pagamento de eventual diferença é responsabilidade do consorciado. Mas tem que prestar atenção no contrato. Tem que prestar atenção, inclusive, na forma de atualização do crédito. Próxima pergunta do Facebook, do Leonardo. O consórcio pode pedir fiador para liberar o crédito quando sorteado? Geralmente, o consórcio é uma saída para as pessoas sem comprovação de renda ou com restrições de crédito, né? Pois é. É bom a gente esclarecer que cada administradora, Leonardo, ela tem a sua política de crédito. E ainda que as regras para a aquisição da cota e para a liberação do crédito sejam mais flexíveis, principalmente quando a gente compara com o financiamento, a administradora tem a obrigação de verificar a capacidade de pagamento do consorciado. Então, inclusive a situação cadastral dele no momento da liberação do crédito. Agora, sobre a fiança, a administradora também, além do bem que vai ser adquirido, que vai ser dado como garantia da operação, a administradora pode sim exigir garantia complementar suficiente para garantir o pagamento das prestações vincendas. E aí pode ser um fiador, pode ser um abalista. E por que a administradora exige isso? Porque ela é responsável por qualquer prejuízo que a aceitação de garantia insuficiente cause ao grupo. Se causar, a administradora vai ter que indenizar o grupo. Por isso esse cuidado. Ela mesma tem que ter uma garantia. Ela mesma tem que ter garantia. Próxima pergunta do Adriano Jaime, também veio pelo Facebook. É possível falar em juros no caso dos consórcios? A tal taxa de administração é realmente uma figura diferente da dos juros? Como calculamos? É completamente diferente. É completamente diferente. Primeiro porque no consórcio você entra como poupador. Você não entra adquirindo uma dívida. Você entra poupando um valor mensal e aí vai passar a ter direito ao valor do crédito no momento da contemplação. No financiamento você já entra na... Você já contrata a operação sendo devedor. Diferença de juros e de financiamento. Uma forma da gente calcular de uma maneira bem simplista é imaginar o valor do crédito que eu tenho interesse em contratar. Então, por exemplo, eu quero um veículo de 50 mil reais. Então, eu vou pagar 50 mil reais durante todo o prazo de duração do grupo, mais a taxa de administração e mais o fundo de reserva, valores esses diluídos durante todo o prazo de duração do grupo. Então, por exemplo, o crédito de 50 mil, uma taxa de administração de 20% e uma taxa de fundo de reserva de 5%. Num crédito de 50 mil, ele vai ter pago 62 mil e 500 durante 60 meses, 70 meses, 80 meses. Lembrando que esses valores também podem variar de acordo com a atualização no valor do bem. Mas na ponta do lápis ainda é uma modalidade mais vantajosa. Não se compara, não se compara. São duas coisas bem diferentes. O consórcio é para aquele que não tem a urgência do bem, que ele pode aguardar um pouco. E por isso ele vai pagar muito menos do que no financiamento. Ok, a próxima pergunta é da Angelita Bezerra. Uma pessoa maior de 65 anos adquire uma carta contemplada e após o pagamento de 30% do valor, a pessoa falece. Havia um seguro prestamista na carta. Os herdeiros recebem o bem? Angelita, o seguro prestamista é um seguro de vida que garante a liquidação do saldo devedor em caso de falecimento do consorciado por morte natural ou acidental. A contratação do seguro depende da aceitação pela seguradora, de acordo com o risco que aquele segurado vai oferecer. Então ela pode aceitar ou não. Quando ela adquire uma cota contemplada, ela está fazendo uma sessão de direitos. Ela está adquirindo uma cota que o consorciado sedente adquiriu com o seguro prestamista. Quando ele está cedendo a cota, quando ele está comprando uma cota mediante a sessão, ela precisa confirmar com a administradora se ela também atende aos requisitos que foram atendidos pelo primeiro consorciado. Se a seguradora aceitar as condições do novo consorciado, sim, o seguro prestamista vai garantir o pagamento do saldo devedor e o crédito será liberado para os herdeiros. Ok. Leonardo Matos também mandou uma pergunta para a gente. Leonardo, eu entendo que se a administradora disponibilizava para você, na condição de consorciado ativo, algum canal para acompanhamento do resultado das assembleias, ela deve também continuar disponibilizando algum canal para acompanhamento da assembleia dos consorciados excluídos. Então eu sugiro que você entre em contato com a sua administradora e verifique qual canal é esse. Porque você deve sim, você tem o direito de acompanhar e saber se a sua cota foi contemplada ou não. Ok. Eu queria agradecer a sua participação. Dr. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez e pela oportunidade de falar de um mecanismo de poupança tão brasileiro e tão importante para a economia do nosso país. Imagina, nós que agradecemos. Muito obrigada. Bom, e depois de um rápido intervalo, você acompanha a decisão que vai orientar o julgamento de mais de 4 mil processos sobre reajuste abusivo de plano de saúde. A decisão de um repetitivo vai orientar o julgamento de mais de 4 mil processos que estavam suspensos sobre reajuste abusivo de plano de saúde. Os ministros da segunda sessão decidiram sobre o prazo de prescrição para ajuizar uma ação na justiça. Os ministros da segunda sessão do STJ julgaram dois recursos especiais sobre prescrição de prazos envolvendo planos de saúde. O acórdão envolveu prazo para anular cláusulas sobre reajuste e também prazo para entrar na justiça para pedir ressacimento de valores pagos de forma indevida, considerando a anulação de cláusula de contrato que previa o reajuste. O julgamento seguiu o rito dos repetitivos, em que o acórdão dos ministros serve de orientação para casos idênticos. Por 5 votos a 4, os ministros decidiram que não há prazo para entrar com a ação para contestar cláusula de reajuste de mensalidade em planos e seguros de saúde desde que o contrato esteja em vigor. Quanto ao ressarcimento dos valores pagos, o prazo depende de quando o contrato foi assinado. Se tiver sido feito até 2002, o prazo é de 20 anos. Mas se foi feito depois de 2002, o prazo válido é de 3 anos. Isso porque é levado em conta o Código Civil vigente na data de início do contrato. A cidade de Joinville, em Santa Catarina, vai ter de pagar indenização de 200 mil reais ao motociclista que ficou paraplégico depois de sofrer acidente causado por um buraco. Os detalhes na reportagem de Samanta Pessanha. Os ministros da segunda turma decidiram aumentar de 42 mil para 200 mil reais o valor da indenização que o município de Joinville vai ter que pagar à vítima. O acidente com o motociclista foi causado por defeitos em via pública. Ele caiu de moto depois de atingir um buraco não sinalizado e bateu em um muro, o que causou lesões na coluna e a paralisia dos membros inferiores. O motociclista recorreu ao STJ porque ficou insatisfeito com o valor da indenização determinado pela Justiça de Santa Catarina. O relator do caso, o ministro Herman Benjamin, considerou que o valor fixado pela Justiça Estadual não está em harmonia com aqueles adotados pelo STJ. Por isso, a quantia foi aumentada. Da sentença da segunda instância, ficou mantida apenas a pensão mensal vitalícia e o motociclista no valor de 389 reais. O lucro de uma empresa destinado a reinvestimento não deve ser incluído na ação de partilha de bens. O caso julgado dizia respeito ao fim de uma união estável. O entendimento foi da terceira turma do STJ ao julgar um recurso que discutia a partilha de bens de um casal após o fim da união estável. Para os ministros, a quantia de reservas e lucros decorrentes da própria atividade empresarial pertence à sociedade e não ao acervo comum do casal. O casal manteve a união estável entre 2000 e 2012 e abriu em sociedade uma empresa. Na ação, a mulher pedia o direito de divisão da participação societária de duas empresas, a do casal e também da empresa que o ex-companheiro era sócio desde antes do relacionamento. O caso veio parar aqui no STJ. O relator do recurso, o ministro Vilas Boscoeva, manteve a decisão da segunda instância. A mulher deve receber metade do capital social da empresa que abriu com o ex-companheiro. Mas com relação à empresa mais antiga, o ministro considerou que os lucros foram retidos para reinvestimento e por isso não poderiam ser considerados como parte do patrimônio do casal. Apesar de ter o lucro, esse lucro já havia sido direcionado para o próprio reinvestimento dentro da empresa. Ele não foi distribuído, os dividendos não foram distribuídos entre os sócios, por isso não se considerou que eram frutos da empresa. Se você costuma passar pelo STJ com frequência e gosta de fotografia, tenha em mãos uma câmera fotográfica. Pode ser a do celular, viu? Já estão abertas as inscrições para o concurso fotográfico para o calendário 2017. E olha só como é fácil participar. Basta publicar uma foto feita no STJ e postar no aplicativo Instagram com a hashtag STJConcreto e Humano até o dia 7 de outubro. O calendário do tribunal é bastante disputado. Isso porque ele traz as datas de julgamentos nas turmas, sessões e corte especial, além dos feriados no Poder Judiciário. Já pensou uma foto sua lá? Participe! Todas as informações estão no site do STJ. Boa sorte! A quinta turma negou o pedido de habeas corpus da defesa de Ricardo Najar, acusado de matar a própria filha Sofia em dezembro do ano passado em São Paulo. Segundo o laudo do IML, Sofia foi agredida e estrangulada, mas o pai alega que ela se sufocou por acidente. No STJ, a defesa alegou constrangimento ilegal pela falta de provas de que o pai seria o autor do homicídio. Mas o relator, ministro Jorge Mussi, não aceitou o argumento. Por isso, Ricardo Najar vai continuar preso preventivamente. Os ministros da terceira sessão decidiram, durante um julgamento de conflito de competência, que a apuração do estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em maio deste ano, no Rio de Janeiro, vai continuar com a justiça estadual. Já o crime pelo registro das imagens em vídeo e a divulgação do material nas redes sociais será apurado pela Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça transferiu do dia 28 para o dia 31 de outubro, uma segunda-feira, a comemoração do dia do servidor público. Nessa data, não haverá expediente no tribunal. A mudança foi feita para adequar a comemoração ao calendário do STJ, já que nos dias 1º e 2 de novembro não haverá expediente. Os dias de início ou fim de prazo processual ficarão automaticamente transferidos para 3 de novembro. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. No bate-papo aqui no estúdio, você pode participar. É só enviar a sua sugestão pela página do STJ no Facebook ou uma mensagem pelo WhatsApp. E não deixe de acompanhar o que acontece no STJ por meio das redes sociais e da página do Tribunal na internet. Obrigada e até a próxima!